Alguma vez você já parou para pensar onde o inferno está localizado? Todos os dias nós somos bombardeados com notícias sobre guerras e conflitos. Pessoas tendo suas vidas destruídas pela maldade do ser humano e por causa disso nós podemos pensar que o inferno é aqui mesmo nessa terra. Mas apesar de tantas coisas ruins acontecerem neste mundo, Jesus disse que o inferno é um lugar muito pior. De acordo com Mateus capítulo vinte e cinco, o inferno é um local de tormento criado para punir Satanás e os seus demônios. Mas a pessoa que morre sem crer em Jesus como seu salvador também vai para o inferno. Veja o que o próprio Cristo disse. Quem crê no filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A Bíblia mostra que quando nós pecamos, nós ficamos separados de Deus e isso causa a morte tanto física como espiritual. E como Deus é santo e justo, nada imperfeito pode entrar em sua presença. Por isso, o inferno é o local onde os pecados são punidos. E talvez você pense aí, ah, eu não acho que um Deus tão bom mandaria pessoas para o inferno. Na verdade, Deus é tão maravilhoso e cheio de amor que ele não quer que ninguém vá para esse local de tormento e por isso ele enviou o seu próprio filho Jesus para morrer na cruz por nossos pecados e nos dar a oportunidade de salvação. Esta é a maior prova de amor que o mundo já conheceu. E voltando a falar sobre a localização do inferno, muitas pessoas têm o costume de acreditar que ele está localizado em algum lugar do nosso planeta e na opinião da maioria delas, o inferno fica debaixo da terra. Mas será que é possível afirmar isso? Se você está preparado para descobrir a verdade sobre a localização do inferno, eu convido você a ficar até o final deste vídeo, ok? Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão vermelho que está aqui abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, para que você não fique de fora dos vídeos que eu colocar, ok? Então vamos lá. Alguns estudiosos afirmam que o inferno fica no núcleo da terra, bem abaixo de nós, baseando-se no conhecimento científico de que o centro da terra é um lugar de grande calor, com chamas ardentes de altas temperaturas. E fica fácil de imaginarmos um inferno em um lugar assim, rodeado de chamas e fogo. Há outros que acreditam que o inferno está localizado no espaço, em um grande buraco negro que paira sob o universo. Isso porque um buraco negro, segundo conhecimentos científicos, é um local de grande calor e de um campo gravitacional tão intenso que consegue engolir planetas inteiros. E o poder de destruição seria imenso e certamente seria um lugar de muita aflição. Mas baseando-se somente nessas informações científicas, não podemos afirmar que este é um local exato do inferno. Por isso, nós vamos analisar algumas passagens bíblicas para tentarmos encontrar a localização deste lugar de tormento que nós não fomos feitos para estar. Existem alguns lugares no mundo onde as pessoas dizem que existem passagens secretas que vão direto para o suposto inferno localizado no centro da terra. Por exemplo, na aldeia de Darvaza, no Turcomenistão, país localizado na Ásia Central, existe uma cratera de quase setenta metros de largura aonde as chamas e as lamas ferventes são expelidas a todo momento. A cratera também exala um forte cheiro de enxofre que pode ser sentido a quilômetros de distância. Essa cratera é conhecida pelos habitantes locais como a porta para o inferno, justamente porque as suas características vão de encontro com a passagem de Apocalipse capítulo vinte, que diz o seguinte. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançadas a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todos sempre. Seria então a cratera de Darvaza uma amostra do que é o inferno descrito em Apocalipse? Baseando-se em passagens como em Efésios capítulo quatro, versículo nove, em que diz que Jesus antes de subir ao céu também desceu as profundezas da terra. Muitos cristãos estudiosos interpretam essa passagem como a prova de que Jesus desceu no inferno antes da ressurreição, como se realmente houvesse essa ideia geográfica de que o céu fica em cima e o inferno fica embaixo. E outros versículos também sustentam essa afirmação, como por exemplo, em Lucas capítulo dez, o versículo quinze, em que Jesus fala o seguinte, e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até ao Hades. Nós devemos sempre levar em consideração de que estamos falando de um reino espiritual, que não vemos e não podemos tocar, mas que é de fato um lugar existente. E nessa passagem de Lucas capítulo dez diz mais respeito a condenação do que a um lugar geográfico, por isso eu volto a dizer que nós estamos falando de um reino espiritual. Nós temos visto e acompanhado nos jornais notícias de guerras e ataques que vêm causando a destruição e a morte de muitas pessoas ao redor do mundo. Locais que estão se tornando até inabitáveis, tamanha a destruição, famílias inteiras indo embora de suas cidades para fugir do terror. São notícias tristes que chegam a todo momento e nos fazem muitas vezes até questionar a presença de Deus nesses locais. Mas vamos ver o que o salmista Davi disse no Salmo nove. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Esses locais de guerra e conflito são muito parecidos com o que o salmista Davi disse nessa passagem. As nações têm se transformado em ruínas, com rastros de destruição e se tornando pó. Seriam então esses locais pequenas moradas do inferno? Muitos cristãos acreditam que o inferno é o local onde Satanás e os seus demônios moram e comandam toda a maldade no mundo. Como se fosse um grande centro de operações do maligno para lançar destruição e caos sobre a humanidade. Mas a Bíblia é muito clara ao afirmar que Satanás não está preso em um local separado, mas sim vagando pela terra procurando a quem possa destruir. E nos livros de Jó capítulo um e dois, Satanás conversa com Deus a respeito da sua localização. Veja o que está escrito em Jó capítulo um, o versículo sete. O senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Nessa passagem fica muito claro que Satanás não está preso a uma localização específica, mas que ele está presente na terra, perambulando, observando e traçando seus próximos alvos. Mas calma, você não precisa ficar com medo, porque isso não quer dizer que a localização do inferno seja aqui na terra. Aqui nós temos a presença de Deus para nos socorrer, para nos dar segundas chances, mesmo em meio a tantas aflições. Já o inferno é um lugar onde não existem saídas ou portas de escape. Veja o que está escrito em segunda Tessalonicenses, capítulo um, versículo nove. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do senhor e da majestade do seu poder. É difícil imaginar um cenário onde existe a separação da presença de Deus, porque nós sabemos que certamente esse lugar será de muito desespero e certa vez o escritor cristão Max Lucado disse, uma frase resume o horror do inferno, Deus não está lá. Então, meus irmãos, nós não devemos nos preocupar em saber aonde o inferno está localizado. Ele pode estar materializado em qualquer lugar do nosso universo e a Bíblia não nos dá uma localização geográfica específica, por isso não devemos nos preocupar com isso, mas sim entregarmos a nossa vida a Jesus para não sofrermos o castigo eterno. Amém? Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo vinte e um. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, irmãos, o inferno é um lugar real, mas nós podemos evitá-lo enquanto estivermos aqui. A Bíblia diz que Deus é amor e ele enviou Jesus para nos livrar da condenação, mas o senhor não obriga ninguém a estar com ele. Deus nos ama e ele nos deu a liberdade para escolher amá-lo ou rejeitá-lo e se nós decidirmos não estar com ele, pagaremos pelas consequências da nossa escolha. Por isso, eu te dou o conselho mais importante, receba Jesus hoje mesmo como seu senhor e salvador e ao pedir para ele entrar na sua vida e se arrepender dos seus pecados, você poderá ter a certeza absoluta de que um dia você estará com ele para sempre. Amém? Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos, familiares, vamos espalhar a mensagem de Deus e eu te espero então no próximo vídeo, que Deus te abençoe.